Seus amiguinhos, os pecados, quem quer... Derrubista! Estamos chegando ao local do tesouro. Pega o bote e reme até ele, Marujo. Rápido! Para trás, pirata! O tesouro é meu! A criatividade de uma criança vai além do que você imagina. Logon, editora multimídia. Em casa ou na escola, as crianças aprendem enquanto se divertem. Seu filho já conhece este fantástico universo?